No meu rosto tem, uma testa tem, testa, testa, no meu rosto tem, duas sobrancelhas tem, sobrancelha, sobrancelha. No meu rosto tem, dois olhinhos tem, olhos, olhos, no meu rosto tem, um nariz tem, nariz, nariz. No meu rosto tem, uma boca tem, boca, boca. No meu rosto tem, um queixinho tem, queixo, queixo. No meu rosto tem, duas bochechas tem, bochecha, 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 bochecha.